Aquele time de 98 a 2000 foi o Wanderlei que montou. A nossa sorte é que o Wanderlei ficou só com a gente até o final de ano de 98, porque ele estava na seleção brasileira. Se ele ficasse em 99 e 2000, eu acho que a gente não ia ser campeão de nada, porque ia ter muita treta. E nisso daí, quem era o auxiliar? Oswaldo e oswaldo falavam o quê? A língua dos atletas. Ele não mexeu no esquema e... Ninguém dava nada, né? É isso que eu estou querendo dizer. Ele veio como auxiliar, os jogadores gostavam dele. Ah, é o quê? Não vão correr pelo Oswaldo, porque o Oswaldo falava a língua dos vagabundos. Ô, professor, ganhou o jogo, deixa nós ir para a noite tomar uma cerveja. Então, falava a nossa língua. E ele falou assim, a única coisa que eu peço para vocês, o que que é? Corram para mim, porque senão a imprensa vai descer o pau em mim, porque eu deixei muita liberdade. Então, era uma democracia entre nós, jogadores e treinador. Pô, vamos correr por ele.